A sombra para acenar com a luz da verdade. Essa sempre foi a trajetória de Dom Paulo Evaristo Arnes, hoje arcebispo emérito de São Paulo, especialmente durante a ditadura. Para levar conforto aos presos políticos, Dom Paulo foi capaz até de atitudes extremas no tratamento com militares e torturadores. Eu peguei pela gavata. Estamos diante de Deus. Eu só não vou admitir. Aí ele ficou calado e disse, de fato, muita coisa acontece que não devia acontecer. Dom Paulo não teve tempo de conhecer os torturadores de Vladimir Herzog. O jornalista que era judeu, Dom Paulo conhecia apenas profissionalmente. Era chamado muitas vezes a falar na TV Cultura. E ele era um dos chefes mais delicados e recebia gente e trabalhava bem. Mesmo não tendo uma relação estreita com Vladimir Herzog, Dom Paulo Evaristo Arnes acabou se transformando em personagem central do caso. Foi Dom Paulo quem liderou o culto ecumênico, realizado aqui na Catedral da Sé, seis dias depois da morte de Vlado. Segundo Dom Paulo, antes do ato multireligioso, ele sofreu pressões não só do governo militar, mas também de alguns representantes da religião judaica. Nós que prazer, cinco rabinos ao mesmo tempo na minha casa. Eles disseram, nós viemos aqui para que o senhor não fizesse o culto pelo jornalista, porque ele não foi assassinado. Ele se suicidou. Aí eu disse, os senhores são rabinos. Nós devemos dizer a verdade. Aquele que lavou o corpo dele, no momento em que ele descobriu os ferimentos e a tortura, avisou os senhores. E até foi ameaçado de morte pelos soldados. Aí eles disseram, ah, então o senhor sabe tudo. Sim. Então o senhor não desiste. Eu ofereço a Catedral. Então o rabino sobe e se levantou. Ele era o mais jovem dos cinco. Ele disse, Dom Paulo, eu me ofereço de estar lá às três horas e de fazer uma pequena alocução para o povo, se o senhor presidir a sessão. Conforme o combinado, às três horas da tarde do dia 31 de outubro de 1975, estavam na Catedral o então cardeal arcebispo de São Paulo, o rabino Henry Sobel, o reverendo protestante Jaime White e outras oito mil pessoas que lotaram a Praça da Sé e transformaram o fato no primeiro grande ato público contra a ditadura militar, apesar das ameaças de três secretários do governo de São Paulo. Os três disseram, olha, na Praça da Sé tem 500 policiais e se alguém gritar abaixa a ditadura, eles têm o direito de atirar. Aí eu disse, nós temos em cada janela um jornalista ou em cada janela dois ou três fotógrafos que estão aí para fotografar de onde sai o tiro. Então, eles não sabiam mais o que responder porque o Paulo Gilles tinha dado a ordem de atirar e eu nunca ia pedir que gritassem qualquer coisa, mas sim que rezassem comigo. O que é um encontro